Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E hoje nós vamos falar sobre agricultura. O Brasil vem, cada ano a ano, cada safra aumentando seu recorde de produção agrícola, recorde de produção de grãos. Esse ano, a nossa safra está prevista em 193 milhões de toneladas de grão. Aumentou 2,8% referente à safra passada. A cadeia de agricultura é responsável por um cálculo que é feito, que tem uma variação entre 22% a 30% do PIB brasileiro, toda essa cadeia agrícola. E o que é muito interessante é que a agricultura nossa, hoje em dia, ela tem altíssima tecnologia, com uma altíssima produção. Muito embora ainda, ainda, se invadam terras, se invadam matas, se destocam ainda boa parte desta Amazônia legal, em busca não de mais produção, em busca de valor da terra. Porque dizem os especialistas que se você não destocar um alqueire, você consegue praticamente quase que dobrar ainda a nossa produção agrícola, se você usar, melhorar as tecnologias atuais. E para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Televisão da Unicamp, os professores do Instituto de Economia aqui da Unicamp, que é o professor Antônio Márcio Boinaim e o professor José Maria da Silveira. E o convite deles virem aqui é que eles acabaram de editar um livro, que é uma coisa imensa, esse livro que tem mil e duzentas páginas, intitulado O Mundo Rural no Brasil do Século XXI, a formação de um novo padrão agrário e agrícola, que foi editado pela Embrapa, o Instituto de Economia, com a coordenação do Antônio Márcio, do Zé Maria, mais Eliseu Alves e Zander Navarro. Bom, então, eu queria, primeira pergunta para vocês, como é que surgiu essa ideia de escrever sobre esse novo padrão agrícola brasileiro, o que é esse novo padrão agrícola brasileiro? Antônio Márcio. Marcos, um prazer estar de volta aqui ao programa Palavras Cruzadas. A ideia é simples, a gente vem observando que a agricultura tem sofrido um processo de transformação tremenda, profunda, em todos os sentidos, e a gente notava que tinha uma falta de sintonia entre a visão, tanto do mundo acadêmico, como da própria sociedade, sobre essa realidade. Quer dizer, é um pouco como se a academia e a sociedade continuassem pensando a agricultura como um setor atrasado, com uma visão dos anos 50 e dos anos 60. Isso se refletia, inclusive, nos debates. Continua, continua. Continua, 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 inclusive, nos debates. Quando você pega os debates, quais são os debates sobre cultura? Ainda ficamos falando muito do debate da reforma agrária, um debate que polariza enormemente. Isso é um debate na Europa do século XIX, no Brasil, no máximo, até meados do século XX. Mas é uma questão que ainda mobiliza corações e mentes. Nós, cada vez que tem a notícia de um trabalho perto do escravo, até de escravo, que é claramente um fato isolado, aí vem... É a agricultura brasileira. A agricultura brasileira usa trabalho escravo. Então, e mesmo as queimadas, continua ainda como um mito. Então, a gente percebeu que tinha essa falta de sintonia entre interpretações e realidades. E a gente, então, se propôs a mobilizar um conjunto de colegas, foram 51 pesquisadores, para fazer uma reflexão sobre esta nova realidade, sobre as transformações da agricultura, como é hoje a agricultura, para ver se a gente consegue, conhecendo melhor a realidade, poder, inclusive, formular melhores políticas, aprimorar o debate e contribuir para o desenvolvimento sustentável plenamente. Zé Maria, o que é que... Acho interessante, esse livro também tem um subtexto, que é a ideia de fazer um debate acadêmico, onde posições, não só ideológicas, mas até mesmo posições de visões e de argumentos sejam confrontadas. Porque o que aconteceu no início... Eu reputo que esse livro, ele nasceu lá na Conferência da Sociedade Rural Brasileira, em 2004, em Cuiabá. Sim. Onde, depois de uma apresentação de alguns próceres, na discussão do mundo agrário, o professor Zander Navarro meio que se revoltou contra o mesmismo e contra a quase aceitação automática de certos princípios, de certos resultados, que era sempre... O pessoal apresentava assim, por exemplo, fazia uns estudos onde eles iam nos assentamentos que tinham dado certo e aí eles mostravam que era muito importante para o município a reforma agrária. Então, teve um estudo que eles selecionaram a dedo aqui, aqueles poucos assentamentos que realmente tinham tido um resultado impactante. E isso, o Zander falou, poxa, mas isso não está usando os metros, não tem amostra, é um resultado muito ideológico, porque vocês estão selecionando o resultado... Alguns resultados que deram certo, esquecendo os que não deram. A priori. E isso foi um choque, foi muito impressionante, porque foi um choque a qual o Zander foi, de certa maneira, demonizado, como tendo enlouquecido ou virado de direita. E aí o Zander perseguiu esse tipo de crítica e até o ponto em que, vamos dizer, nós nos encontramos em várias oportunidades, Antônio Márcio e ele principalmente, mas eu também, e eles fizeram a ideia de fazer um texto recuperando essa ideia de sete ensaios. Acho que ele estava em Águia. E isso em homenagem a um autor e também ao falecido Antônio Barros de Castro, que tinha lançado os sete ensaios e que também tinha do lado o Peru, também a Mariátega. Então você tinha uma imagem, esse sete, o número cabalístico, mas que funcionou, foi interessante. E esses sete ensaios faziam essa discussão, levantaram uma série de teses, ou sete teses, levantaram uma série de teses sobre a agricultura. E a partir dessas teses, isso é que é importante. Eu acho que há várias lições desse livro, não só para, mas como se organiza a vida acadêmica também. A vida acadêmica no Brasil, ela é muito organizada fora, por um pensamento já polarizado e, vamos dizer, congelado. E aqui não, foram lançadas sete teses polêmicas, e foram chamados gente que discordava visceralmente dessas teses, mas que tinha qualidade acadêmica. Sim, sem dúvida. E aí foram feitos debates aqui no Instituto, o pessoal veio, fez... E desses debates e da riqueza dos debates foi a ideia de fazer o livro. O que eu achei interessante no material que foi divulgado de vocês, que lógico que não deu para ler esse livro aqui, que vocês vão tocar em questões polêmicas, e entre elas, eu acho que o Antônio Márcio já sinalizou, que é a questão da reforma agrária. Porque, embora a nossa agricultura realmente seja uma das maiores competitivas do mundo, o que você vê como manchete do jornal é mais a questão do movimento sem terra, das invasões, do que no enfoque nesta agricultura, essa agricultura que dá certo. Essa agricultura que é responsável por quase 30% do PIB brasileiro. E eu queria saber o seguinte, quando que essa agricultura começa a mudar, Antônio Márcio? Tirando aqueles números arcaicos, como todos nós falam que vocês escreveram o livro para limpar desse arcaísmo, de um boi por um, dois alqueires. Quando que essa agricultura começa a mudar no Brasil? É importante que a gente tenha claro, e o livro deixa muito isso para enfatizar, que nós temos uma agricultura profundamente heterogênea. Sim, isso sim. Então, esse é um dos marcos. Tem uma das teses que a gente, inclusive, fala do desenvolvimento bifronte. Um desenvolvimento que é um pouco esquizofrênico, num certo sentido, porque são descolados, ao mesmo tempo que você tem uma trajetória, essa de modernização, de busca de eficiência, que vai construindo esse lado da agricultura que você está mencionando, que é da agricultura muito competitiva, muito eficiente, que se destaca, você tem um outro lado, que é da agricultura que vai ficando para trás, que não incorpora tecnologia de zonas de empobrecimento, de grande concentração de pobreza ainda nas zonas rurais. Ou a terra como reserva de valor também. E você, eu pessoalmente, embora tenha um colega que sustenta, que ainda tem muita terra como reserva de valor, eu pessoalmente não acredito muito nessa tese. O que você tem é que as pessoas acham que porque você tem um patrimônio, você tem que usar em seguida. Então, não é bem assim. Quer dizer, a terra está ali e muitas vezes não está sendo usada porque ainda não há condições de usar. As condições de usar é porque eu não tenho os recursos para fazer os investimentos necessários, porque as vias de acesso não são boas, porque o mercado não está bom, porque eu não tenho segurança de que vou fazer o investimento e depois vou poder colher os frutos. Então, não tem muita, hoje, vantagem você manter terra que já é extremamente valorizada esperando que ela vá valorizar mais. Porque a terra já se valorizou. Ela já se valorizou, ela não tem mais aonde valorizar. Hoje a maior, realmente, valorização viria de você colocá-la para produzir, transformá-la em capital. Até porque existe, como nós estávamos discutindo ali com o Omar, professor da Física, existe em várias regiões do Brasil a oportunidade de você arrendar a terra. Principalmente para grandes empresas, SLC, Bung, etc. São empresas que usam padrões tecnológicos em certos cultivos muito tecnificados e eles fazem as operações, está certo, para você, e você simplesmente se torna rentista. Aliás, esse exemplo é curioso, porque eu me lembro de ter lido há muito tempo atrás, se não me engano, na Suécia, o Estado é dono da terra e você arrenda a terra, não é isso? Não existe um proprietário, você tem um projeto agrícola e aí você arrenda do Estado uma terra para fazer com o seu projeto agrícola. Mas a renda é para o longuíssimo prazo. Para o longuíssimo prazo. O Estado e o capital na Suécia são a mesma coisa. Você vê que aqui no Brasil nós temos uma visão aqui que ainda demoniza o capitalismo, demoniza o empresário. Por exemplo, você veja hoje, quando você fala terra como reserva de valor, então uma fábrica que reduz o seu nível de produção porque não está conseguindo vender, você não fala que aquela planta está como reserva de valor. É que sempre existiu esse mito, porque esse está na origem desse mito da agricultura, que é muito da literatura, é que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele usa mais intensamente a terra. Sim. Essa é a ideia. Sim. Então, a ideia sempre é que se você tivesse uma situação dessa e você passar de um certo prazo, seria melhor você ceder, então, para pequenos agricultores que passariam a usar isso aí de forma mais intensa. Acontece que esse tipo de raciocínio, que era da década de 60, que foi bem documentado em trabalhos sérios, Keith Griffin, por exemplo, eles vão caindo à medida em que muitas das vantagens da intensificação pelo pequeno agricultor vão se localizando em certos cultivos, cultivos de maior intensidade, cultivos mais artesanais, cultivos mais próximos dos centros urbanos. E os outros cultivos, realmente, o uso do conhecimento e da mecanização e das próprias sementes melhoradas vai permitindo você explorar essas economias de produzir em larga escala. Dentro do que você está falando, eu vi que tem um capítulo que eu li, que a questão é a seguinte, porque tem áreas que você, grãos, por exemplo, não dá para você plantar em pequena área que você não consegue mecanizar pelo preço. Ou é de uma cooperativa ou você, com uma experiência de juí na plantação do trigo, quando o trigo dava, lembra da conta de juí? Quer dizer, derrubou-se as cercas e as pequenas propriedades viraram únicas justamente para a mecanização. É isso que acontece hoje na agricultura? Mas só que hoje com grandes extensões? É, o acho que acontece é que ele falou, o Bifront tem várias ramificações. Uma delas, por exemplo, é a própria, o que o professor Graziano lembrava do rurubano. Quer dizer, a própria proximidade de algumas regiões rurais, do mundo rural, dos centros urbanos, viabiliza um outro tipo de ocupação do espaço. Isso é uma discussão que é feita aí no livro. E você vê, eu estou dizendo, por exemplo, decretou-se praticamente que a Serra da Mantiqueira é uma região de preservação. E isso afastou, por exemplo, a produção de batata dessa região, porque é uma atividade poluente. E a atividade dos agricultores foi plantar araucária. Você vê maciços de araucária, o que não existe. As araucárias, elas dão isoladas. E aquilo você vê, maciços foram plantados. Que é exatamente para criar esse grande ambiente de atração turística. Entendeu? Quer dizer, valorizar o ambiente para outros tipos de finalidade. Quer dizer, o mundo rural também tem esse espaço. Agora, acho que o que é mais temeroso nessa questão do bifronte é que ele se confunde com a questão regional também. As regiões que já eram mais atrasadas do ponto de vista de outras questões, esse atraso ficou mais reforçado. Eu quero que vocês falem isso no próximo bloco, essa diferença das áreas e da produtividade das áreas. Nós vamos fazer no próximo bloco. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema nova a agricultura brasileira. Eu recebo aqui nos estúdios o professor Antônio Márcio Buenaim e o professor Zé Maria da Silveira, os dois do Instituto de Economia da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso programa. O nosso programa é o nosso programa. Bem, estamos começando o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a nova agricultura. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV os professores Antônio Márcio Buenaim e o professor José Maria da Silveira, ambos do Instituto de Economia. E nós estamos falando sobre o livro que eles coordenaram e lançaram agora neste mês, que tem como título O Mundo Rural no Brasil do Século XXI. É este livro aqui. De peso. O peso é 2 quilos. 2 quilos, 263 gramas. 263 gramas, tem 1.500 páginas. 1.200 páginas. 1.200 páginas. São 51 autores, mas... 38 capítulos. 38 capítulos. Deixa eu fazer uma pergunta, ele está em forma digital também, está em forma digital, editado pela Embrapa, Instituto de Economia. Márcio, no bloco anterior eu tinha deixado uma pergunta para você responder aqui agora sobre essa coisa do zoneamento da agricultura brasileira. Então, você tinha também perguntado quando é que inicia esse processo. Esse processo de inovação. Eu achei muito importante retomar isso, porque aqui no Brasil a gente tem muito essa ideia de vamos fazer a revolução. Tudo se acha que você faz um pacote, né? Sim, o pacote. E muda tudo da noite para o dia. Aquela coisa do mundo mágico, tem uma pílula, né? Eu não conheço nada nesse país que seja exemplo de sucesso, que tenha sido da noite para o dia. Todas as coisas bem-sucedidas são projetos de longuíssimo prazo. Você vai na área acadêmica, você vê quem é que está bem-sucedido. E o cara começou lá em Ita, 1940, né? Aí, Petrobras, que era muito bem-sucedida, agora está imersa nesse mar de lama, né? Mas você vai ver, é um projeto, é embrapa, é um projeto de longo prazo, né? Então, tudo, mas a gente continua com essa ideia. Vamos fazer um pacote, muda tudo e no outro dia está tudo uma maravilha. Não, aqui é um processo também de longo prazo. Começou, algumas coisas começaram nos anos 50, tiveram desenvolvimento nos anos 60 e 70 durante o regime militar, outras durante os anos 80, a crise dos anos 80 também foi positiva, levou parte da agricultura para o centro-oeste, que hoje se manifesta como uma grande produtora. Então, é um processo que vem amadurecendo e que agora, aos poucos, consolida o que nós chamamos de um novo padrão de organização e de produção da agricultura, que se diferencia daquele do passado. O padrão anterior era um padrão que se baseava em terra abundante e mão de obra abundante Abundante com produtividade baixíssima. E mão de obra e barata. Em uma fronteira que estava em movimento, onde você ocupava, a terra perdia a fertilidade natural, você passava para a próxima. E hoje o padrão é completamente diferente. Nós não temos terra abundante, apesar de se propagar isso, não temos mão de obra abundante e a vitalidade dessa agricultura depende fundamentalmente do investimento. Nós não temos mão de obra abundante ou nós não temos mão de obra com qualidade abundante? Nós não temos os dois. Os dois. Nós não temos os dois. Nós não temos mão de obra abundante e nem mão de obra de qualidade. No caso rural, é mais grave porque as pessoas não querem ficar no meio rural. Esse é o êxodo mesmo. Ninguém quer ficar, mas não quer. Não querem ficar. Por que você vai ficar no meio rural? A gente discute muito isso com os agraristas que continuam achando que é possível prender a população, que a população vai embora porque não tem terra para trabalhar. E não é nada disso. A gente que fez muita pesquisa, eu e Zé Maria, no meio rural, milhares de famílias, a gente de fato teve essa experiência. Nunca encontramos um caso. Escuta, o que você quer fazer? Você quer ser... Ah, não. Eu quero ir embora, moço. Eu quero ir para a cidade. Eu quero estudar. Eu quero ter uma vida diferente do meu país. Eu não quero porque o meio rural brasileiro, fora essa área bucólica, que é frequentada pelo meu amigo Zé Maria, que é um serviço de final de semana, gente rica que vai para onde é? Gonçalves, a Serra da Mantiqueira, Gonçalves, Sousa, etc. Fora isso, o meio rural brasileiro é muito ruim, Marcos. Não tem nada a ver com o que a gente idealiza, né? Borgonha, Toscana, etc. É muito ruim, não tem desenvolvimento, não tem estrada, a luz é precária, não tem água, não tem banheiro, não tem energia para você ter ar-condicionado e coisas. Por que diabo eu vou querer ficar num meio rural desse? E que, com tantos problemas que a gente tem no meio urbano, você acha que é viável transformar isso para as pessoas ficarem? Não, é ruim. Você vai aqui em São Paulo, cidades pequenas aqui de São Paulo, é um horror. É um horror de falta de perspectiva, de feias. E agora já tem até violência nas pequenas cidades também. E esse é o grande problema também que chegou. Então, tem um problema grave de mão de obra, mas você vê aquele tema que eu falava no início, da discrepância entre interpretação e realidade. A maior parte das análises continuam insistindo nas vantagens que a agricultura tem por causa da mão de obra abundante. A agricultura familiar tem vantagem porque tem mão de obra abundante. Não tem. Também não tem. Os filhos dos agricultores familiares são os primeiros que não querem ficar porque sofrem mais, vão embora. Então, o campo está ficando um campo envelhecido. Quem está no campo são velhos, pessoas que já estão se aproximando. Qual é a alternativa disso? Olha, a alternativa é... Bom salário ou não? Os salários no meio rural vão aumentando. As condições de vida no meio rural vão melhorando aos poucos. Mas eu não tenho dúvida que a alternativa, do ponto de vista da produção, é que ela vai continuar se mecanizando. Nós vamos sair da grande mecanização que teve baseada principalmente na preparação de terra e estamos já entrando numa mecanização especializada na eficiência porque não tem jeito. Nós não vamos ter mão de obra para colher café. Eu ia perguntar para o Itaú Zé Maria, porque o Zé Maria é formado pela Exalc. Quer dizer, ele é economista, mas é a base dele. Até para levantar. Hoje em dia, Zé, a pergunta é essa. Você consegue mecanizar tudo? O café está mecanizado já? O café é parcialmente mecanizado. E a cana, você com a mecanização, quer dizer, a soca melhorou muito, a qualidade do corte melhorou. Não. Não? Não. Ainda continua tendo aquela soca? O corte manual é melhor. Não. Entre isto e o outro, mas a mecanização melhorou a corte da cana muito. Você tem uma fronteira de tecnologias aí. Então, esse é o ponto que o Antônio Márcio está colocando. Quer dizer, o que você vai buscar na agricultura hoje, Exalc, que é um dos maiores difusores dessas técnicas, é a eficiência. E a eficiência você vai encontrar no uso adequado de recursos. Nós sempre fomos muito ineficientes no uso de fertilizantes, por exemplo. Até o ponto agora... Mesmo porque era muito caro também, os caras economizavam no uso também. Não, ao contrário. Não? O fertilizante era subsidiado. E você usava... É um dos pontos de mudança da agricultura. Tá bom, depois que muda, o cara não usa. É, mas não muda de repente, assim. É o que o Antônio Márcio fala. Durante muito tempo você tem uma fragilização e ainda continua isso. Você usa fósforo, por exemplo, de maneira ineficiente. É um micronutriente fundamental em que as condições do solo fazem com que você perca muito. Haja uma grande perda de absorção do fósforo que você coloca. Aliás, a ocupação dos cerrados foi feita com o uso intensivo de fertilizantes de calcário para transformar aqueles solos em solos agricultáveis, pagando um preço considerável. Hoje já se vai buscar máquinas que usam o fertilizante quando ele é necessário. E nas áreas em que ele é necessário, usando a tecnologia da informação, os satélites. O sistema de satélites hoje vai ser praticamente de uso difundido na agricultura. Ele ainda tem muitas falhas, aqui é um problema tropical, nós temos que resolver esse problema de explosões solares que afeta muito mais o hemisfério sul que o hemisfério norte. Mas o uso de satélites pelos agricultores, seja para obter informações sobre clima, doenças, desmapeamento de possibilidade de ocorrência de doenças, seja para dirigir tratores e dirigir a intensidade da aplicação de insumos, isso vai se generalizar nos próximos 10 anos. E você pode automatizar isso tudo, de certa forma. Uma nova fronteira de mecanização que vai aprofundar, está certo, as heterogeneidades da agricultura. Eu sei, por exemplo... Ainda que sirva para os pequenos. Então, eu sei, por exemplo, de algumas políticas... Um problema pequeno e grande. Públicas se transformaram com uma coisa da pesquisa do pessoal da CEPAGRE, pessoal do Wilton Civeira Pinto, por exemplo. Quer dizer, aquela coisa do café, nenhum banco de São Paulo, quer dizer, eles veem um mapa que eles desenvolveram para o biométrico e de clima, que eles não dão mais dinheiro para plantar café. Tem um manejo do risco, o Vitório Márcio que vem muito envolvido com isso, o manejo do risco vai ser quando a gente conseguir tornar o seguro rural algo efetivo no Brasil, que ainda não é, você veja que agora quando a gente começa a falar, nós não estamos fazendo nenhuma apologia da agricultura brasileira, muito pelo contrário, o móvel desse livro foi fazer o debate. O debate, eu vi, pelos títulos, eu acho que é o debate. E jogar que o que a gente fez foi estar na hora certa, no lugar certo. A gente antecipou 20 anos, está certo, a ocupação do Centro-Oeste do Cerrado, a gente criou uma agricultura de grãos em larga escala, que conseguiu ser tecnificada ao longo do tempo, está certo, com base em conhecimentos que já vinham se acumulando e tivemos a oportunidade de atender ao mercado mundial no momento de grande expansão, que manteve margens substanciais. E com uma vantagem do preço da sobra continuar subindo. E agora não existe mais. Não existe mais, a perspectiva para o ano que vem, e o livro é muito realista, o livro não é em Deus essa coisa. Mas ele, na verdade, aponta muitas fragilidades nessa agricultura, porque nós vivemos também desse outro lado, desse oba-oba. Ah, temos a agricultura mais competitiva do mundo, ninguém pode com o Brasil. Não, o livro mostra que não. E a China não estava comprando terra na África para fazer agricultura também? Esse é um dos pontos. Eu queria comprar terra aqui. Como é que está esse... Eu queria que você desse um panorama, dentro do que nós estamos falando, desse preço da soja, lógico, que até então nós estávamos acostumando, que vai subindo, vai subindo, o céu é o limite, não está mais assim. Não está, não. Nós estamos tendo outras competitividades a nível mundial. Ontem, uma das grandes firmas de consultoria na área aqui no Brasil, a Agroconsult, fez uma conferência, uma teleconferência, que apresenta um cenário que é de crise para a safra 2014-2015. Inclusive com um resultado negativo para as quatro principais culturas. Soja, grão, soja, milho, algodão e... E qual era a quarta? Soja ou eram essas três? Essas três são as principais. Essas três são as principais. Soja, milho, soja, milho e algodão, que são carro-chefes desse... Mas o milho é problemático da criação, porque aí você altera o preço de frango e porco. Com a perspectiva de renda negativa para o ano que vem. Renda negativa? Negativa, com a perspectiva de uma perda estimada para o ano que vem, para os produtores do Centro-Oeste, de 4 bilhões de reais. Está vendo? Se os preços se mantiverem no nível que está hoje. Então, o livro enfatiza isso. Gente, não nos enganemos. Nós tivemos um grande progresso, mas essa agricultura não é tão competitiva como se diz. E esta competitividade, entre aspas, que depende de uma série de fatores, deixa de existir quando se cometem erros na política, como aconteceu, por exemplo, com o etanol. Que há sete, oito anos atrás ia ser... Ia abastecer o mundo. Ia abastecer o mundo e hoje está numa crise generalizada. E por quê? Não é só a seca. É gestão da política. O pré-sal, nesse sentido, foi uma catástrofe para a política do álcool. O que foi uma catástrofe foi a política do governo, não foi o pré-sal. Não vamos acusar o pré-sal, que foi uma grande descoberta, etc. Foi a política que o governo adotou. Esqueceu. Esqueceu. Uma política populista, realmente uma política energética que dá tudo errado. Porque mata o etanol. Hoje o Brasil tem a energia elétrica mais cara do mundo. Está aí a crise do setor de energia elétrica, que é espantosa. Ameaça toda a indústria. Voltamos a poluir. Voltamos a poluir. Aumentamos a nossa emissão de CO2. Tudo errado, Marcos. Isso é importantíssimo dizer. Quer dizer, aqui, essa agricultura... E um pouco da chuva também. Essa agricultura não é uma agricultura. É uma agricultura que teve grandes conquistas. Mas ela tem muitas fragilidades. Então, aponta o seguinte. Quer dizer, quais são as grandes fragilidades? Quer dizer, Maria, quais são as grandes fragilidades da agricultura? Pera aí, então é o seguinte. Você vai ter que responder no próximo bloco. Me falaram que acabou o tempo. Nós voltamos já já com as nossas palavras cuidadas de hoje, que nós estamos falando sobre a nova agricultura brasileira. E eu recebo aqui no estúdio o Antônio Márcio Boinaim e o José Maria da Silveira, os dois professores do Instituto de Economia da Unicamp. Nós voltamos já já. E eu recebo aqui no estúdio o Antônio Márcio Boinaim e o Antônio Márcio Boinaim e o Antônio Márcio Boinaim. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema a nova agricultura brasileira. E aqui eu recebo aqui o Antônio Márcio Boinaim e o José Maria da Silveira, do Instituto de Economia da Unicamp. E eles lançaram este livro. Nós estamos falando sobre este livro que eles coordenaram, aliás, o Mundo Rural no Brasil do Século XXI, que tem como subtítulo a formação de um novo padrão agrário e agrícola. Foi editado pela Embrapa e o Instituto, editora do Instituto de Economia, aqui da Unicamp. Aliás, este livro está disponível também para você fazer o download do PDF do livro, aqui no endereço que aparece no GC, aqui na tela do programa. Aqui você pode acessar por esse endereço, você faz o download deste livro, Brasil, o Mundo Rural do Brasil, Século XXI, que é muito melhor na forma digital do que este peso de 2 quilos. 2 quilos, 261... 1.200 páginas. 263 gramas. Bom, José Maria, tinha ficado essa pergunta no bloco anterior, que está aqui e o Antônio Márcio falou um pouco. Quais são as fragilidades da agricultura brasileira? Acho que a primeira fragilidade é as cadeias produtivas brasileiras ser pouco densas. Um dos defeitos da agricultura é você não conseguir, diferente de alguns setores industrais, nós estamos vendo agora o relógio digital de falar com você, para os solitários vai ser bom, porque ele vai conversar e tudo. Na agricultura, as cadeias se desdobram, mas há limites para isso. Então, muito das cadeias produtivas brasileiras, a parte próxima ao consumidor internacional está na mão de outras empresas, empresas às vezes que podem tanto usar o produto brasileiro como podem usar qualquer outro produto. Então, você não tem essa garantia de demanda. Segundo, estamos apoiados num sistema de preços favoráveis durante muitos anos, que foi motivado pela divisão internacional do trabalho, em que os países da América são os grandes fornecedores de proteína para a ração animal para o mundo, não só para o Brasil. Então, essa dependência do resto do mundo, eles percebem isso e existem alguns movimentos tentando reduzir essas dependências. Aí são para reduzir estrategicamente as dependências, não é isso? Em terceiro lugar, é que há as políticas que... Houve uma coincidência de política. A política energética norte-americana nos favoreceu, no sentido em que ela também criou demanda para o milho. Então, houve um grande arranque do milho. O milho se tornou um cultivo de exportação, que é recentíssimo, de 2004 para cá. O milho se tornou um cultivo de alta tecnologia, também é recente, era um cultivo de fundo Era um cultivo de fundo de quintal. Era um cultivo de primitivo. Hoje você tem... E essas vantagens, elas podem... Elas estão muito apoiadas em certas políticas. Por exemplo, existe uma política americana chamada blend wall, que é exatamente tentar bloquear o uso do etanol, se ele tiver alguma suspeita de que ele possa estar causando aumento dos preços dos alimentos em qualquer lugar do mundo, não só nos Estados Unidos. Então, existe essa... O milho brasileiro, ele está muito apoiado. Outra fragilidade brasileira, clara, declarada, é a logística, né? É escandalosa. É escandalosa. Inclusive, coisas curiosas, como, por exemplo, o etanol de milho ser vantajoso no Brasil. Como? Por quê? Porque em algumas regiões você tem o milho a um preço muito barato. O milho custa R$38,00 em Pernambuco, está certo? Para o agricultor. E custa R$10,00, R$12,00 em Mato Grosso. Então, você tem essa brutal diferença... Nossa! ...de custos, que se explica por que os mercados brasileiros não são integrados, e por quê? Muitas das rotas que você tem são apenas rotas de exportação. As rotas de mercado interno... Você não tem. Ah, é um inferno você, por exemplo, levar qualquer coisa para o Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul não tem calcário, se você tiver o centro-oeste, se tiver calcário, se tiver que levar para o Rio Grande do Sul, você não tem estrada. Não tem estrada para levar para o Rio Grande do Sul? Não tem. O custo é absurdo. Entendeu? Não vale a pena. Valeria a pena você levar para o litoral e daí levar de barco. Por cabotagem. Quer dizer, você percebe que a malha de... Essa é uma fragilidade escancarada. Mas essa é uma fragilidade que há décadas vem a acontecer. Ninguém consegue entender muito bem. Talvez eu... Só para terminar, daí o Antônio Márcio tenta explicar isso aí. A terceira é a estrutura organizacional da agricultura varia muito. Então, no Paraná, realmente, a agricultura é muito bem organizada e as cooperativas assumem um papel importante. Elas caíram na real, elas não quiseram virar agroindústrias. Ah, não? Não, elas se foram... Não, não quiseram virar indústria de alimentos, por exemplo. Como a Batalho. Porque todo mundo fala que tem que agregar valor. Tem que agregar valor. Mas eles perceberam que existe uma coisa chamada core business, que existe... E isso... Eles criaram cooperativas muito poderosas, você acha? E muito importante. Então, a forma de organização da agricultura, por exemplo, do Paraná, é bastante interessante. Ao mesmo tempo, o Centro-Oeste é organizado por grandes empresas, que sustentam organizações de pesquisa, está certo? Mantenha organizações privadas que fazem uma boa relação com a Embrapa e com os estudos de pesquisa locais, às vezes até... Então, isso também é um ponto que mudou. A organização nem sempre é boa em todas as regiões do país, está certo? A organização da agricultura. A terceira é os desafios para a Embrapa. A quarta, os desafios para a Embrapa. Eu acho que daqui para frente, está certo? Existe um dilema. Primeiro... A Embrapa também está em crise, tem uma crise interna na Embrapa que a gente tem acompanhado... O problema é o seguinte, é uma grande diferenciação de produtos. Isso vai criando uma agenda muito complicada. Você vai domesticar a quinoa para vender no Brasil, mas eu, pelo menos, como quinoa geralmente, praticamente hoje. Então, é um negócio que aqui no Brasil é amarantos, é mato, na Bolívia gera um grão de altíssimo valor agregado, mas se você jogar isso para as grandes empresas privadas, elas não vão se interessar por isso. Então, você não pode deixar a pesquisa só para as grandes empresas privadas. Apesar de elas terem um papel... Sim, mas elas buscam o interesse delas. Serem muito importantes, elas têm os pontos... Elas são muito focadas, por isso que elas têm bons resultados. Enquanto que muitos dos temas de preparação do ambiente para que você possa usufruir dessas, por exemplo, novos cultivos, diversificação de consumo, alimentos funcionais, você precisa de uma pesquisa pública. Então, há um desafio aí também colocado sobre a pesquisa pública que hoje se transforma na fragilidade. Eu acho que o livro levanta esse ponto. Levanta esse ponto. E o quinto, que o professor Bastian gosta de enfatizar, é essa questão da titulação das terras. É, que é o trabalho dele. Em grande parte do Brasil existe uma fragilidade muito grande nos títulos e nos direitos proprietários. Nos títulos de documentação da terra. Bom, quando eu falei logística, inclui armazenamento, portos, estradas e aí vai. Então, isso é mais ou menos o que o Zé falou. Eu acho que um grande obstáculo é a logística. A logística, inclusive, tem que ser pensada não apenas lá como condicionante da competitividade. As pessoas não se dão conta que uma das razões que justificam a vantagem do grande em relação ao pequeno é a logística. E as pessoas continuam defendendo o pequeno. Aí, quando você vai falar da logística, eles acham que não é um debate. Isso é coisa doida. Porque é o principal determinante. A precariedade logística exclui o pequeno. O grande ainda tem chance. Essa logística é, para mim, um calcanhar daquilo, um dos mais importantes. Não se resolve com meia dúzia de investimentos. Inclusive, porque mesmo onde você está fazendo investimento, o transporte continua muito caro. A armazenagem é cara. O Brasil está ficando um país muito caro. O segundo, esse conjunto de transformações que você tem, principalmente a da mão de obra e uma pressão que é bastante importante e válida de condicionar a produção agropecuária a parâmetros mais sustentáveis, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o alimento seguro, a preocupação com relações sociais dignas, que estão, inclusive, em protocolos internacionais. Isso coloca um conjunto de pressão que envolve organização, que envolve tecnologia e inovação e nem sempre é fácil levar adiante. Eu dou um exemplo. A Embrapa, há anos, fala da integração lavoura-pecuária. Que, quando você pega no papel, é fantástica a integração lavoura-pecuária. Aumentaria a produtividade da pecuária, que ainda é relativamente baixa, aumentaria o rendimento da lavoura e reduziria custo. Se você integra... Se você tivesse integrado junto a lavoura... Exatamente. Se você, inclusive, integra com silvicultura, melhor ainda. Então é fantástico no papel. E por que não dá certo? Não dá certo no papel porque tem vários condicionantes institucionais. Você precisa de um tamanho de propriedade adequada para fazer isso. E o tamanho de propriedade foi uma constituição histórica, nem sempre... Depois, o agricultor é o agricultor. O pecuarista é o pecuarista. Raramente o pecuarista vira um agricultor. Mas ele podia arrendar por um período curto para o arrendatário. Mas eu vou arrendar e esse cara vai me integrar à terra no dia? Vai sair? Vai cumprir o contrato? Eu não arrendo, eu não tenho segurança de que eu vou arrendando, deixando ele usar a minha terra durante uma parte do ano para cultivar. Vai ser um bom negócio para mim. Então você tem vários obstáculos que impedem uma solução que seria muito adequada. Então você tem dificuldade. Você precisa de transformação. Nós temos uma agricultura que vem de uma base patronal. Mas ela foi se profissionalizando. Foi se profissionalizando, mas com dificuldade. E hoje, por exemplo, tem muitos setores que têm dificuldade de sair da base patronal para uma maior profissionalização que é necessária em muitos casos. Cadeias produtivas, como o Zé Maria falou, é chave. A competitividade é dada pela cadeia. Mas nós temos cadeias descoordenadas. Você está vendo o conflito aqui na cadeia da laranja, que foi uma das cadeias mais bem-sucedidas no Brasil e que hoje está ameaçada por conflitos. Por que você gera conflitos entre algumas empresas que são claramente dominantes e o conjunto de produtores de tamanho médio que já não têm segurança na hora de vender, já não conseguem contratos que asseguram a rentabilidade. E o cultivo da laranja ele exige muito cuidado. E além do que você teve a praga da laranja recentemente. Mas tem várias. Mas você tem várias. Mas você teve uma substituição pela cana, porque aí o cara, depois que ele vai para a cana, dificilmente ele volta para a laranja. E nós estamos falando do estado de São Paulo, que é o maior produto tanto de álcool como de laranja. Na pecuária, por exemplo, que é uma cadeia importante no Brasil, os frigoríficos, você tem uma enorme concentração, aliás, com o patrocínio do Banco de Desenvolvimento, o BNDES, uma enorme concentração e os frigoríficos tratam os pecuaristas como, digamos, opositores. Quer dizer, a lógica do frigorífico é quanto mais baixo eu pagar, mais eu ganho. Aliás, a rouba está parada há muito tempo. A rouba do boi... Deu uma recuperada nesse ano. Mas isso é uma infusão da seca, mas isso é muito curativo. Mas eu não tenho segurança para investir, que eu preciso investir. Quanto é que eu vou vender daqui a dois anos? A rouba está parada mais ou menos o quanto? 115, 120. Dá 50 dólares, um pouco menos talvez. Então, você está entendendo, Marcos, e aí eu não consigo fazer uma combinação entre os atores da cadeia. São poucas as cadeias coordenadas. Eu queria fazer uma provocação para vocês, porque daqui a pouco já acaba o nosso programa. Por exemplo, nós vamos ter eleição esse ano, independentemente de quem ganhe. Eu acho que não estamos fazendo futurologia aqui, mas o que pode ser... Você já sinalizou que essa próxima safra, 14, 15, segundo os dados aí, vão ter enormes prejuízos. O que vocês sinalizariam de bom e o que tem que acontecer na agricultura brasileira? Você é, Maria? Bom. Eu sei que o exercício de futurologia, mas assim, não é uma ou lá para frente. O que a médio prazo nós temos que fazer? Nada vai ser resolvido rapidamente. Mas o que é mais importante para melhorar a médio prazo? Bom, uma é realmente se acertar a questão da energia. Você criar um governo que seja menos dominado por essa visão Petrobras, do problema energético, e que considere a bioenergia como um ponto importante. Eu acho que é importante para a agricultura como um todo. A segunda questão, eu acho que é tratar seriamente o problema logístico. Eu acho que tem que resolver o problema dos portos. Muito foi resolvido por cadeias privadas, que criam seus monopólios, que fortalecem as suas posições, como o Antônio Márcio falou. Acaba fortalecendo não só em relação aos agricultores, mas em relação aos outros protagonistas. O setor laranja está concentrado, como nunca, como nunca foi na parte do esmagamento. Então, esses são desafios também que eu acho que tem que acontecer. Você ter um padrão mais reforço ao papel das cooperativas, eles terem uma capacidade, talvez, de atuar nessas áreas. Porque também, uma coisa curiosa, o setor de intermediação de grãos é muito concentrado também. É extremamente concentrado. Mas isso está na mão de pequenos grupos, quer dizer, a produção de grãos, pouquíssimos grupos, a semente é uma coisa complicadíssima no mundo. É não só semente. Os grãos, é claro que isso é uma coisa mundial, difícil de resolver, mas que tem que ser pensado, como que você pode tratar esse problema. Então, eu acho que no médio prazo, e criar formas realmente de ir reduzindo essas ineficiências estruturais para dar margem às buscas de eficiência, de aproveitamento. Porque, por exemplo, o satélite já é um ponto em que ele se torna um misto de bem comum. Sem dúvida. Que está no éter, que você pode usar, mas que, ao mesmo tempo, você tem que construir meios de se apropriar dessas oportunidades. Então, as oportunidades agora, elas não são mais. Você tem que democratizar esse saber aí também. Construir, permitir acesso e permitir estimular as formas de melhor aproveitamento dessas oportunidades. Se você também não botar a internet rápida nesses cantões do Brasil, também existe... Agora, uma boa notícia foi que parece que o problema da biodiversidade, dos recursos genéticos, começou a ser enfrentado e deixaram a extrema burocratização e a preocupação com a biopirataria. Está se dando lugar a mecanismos de contrato mais sensatos. Esses mecanismos de contrato na agricultura precisam ser totalmente pensados. E o seguro rural, acho que esse é um ponto... Eu vejo um cenário, de fato, aliás, eu já estava vendo esse cenário há tempos, eu já escrevi várias vezes sobre isso, com preocupação. Então, porque essa conjuntura de preços altos, extremamente altos, ia passar e eu devia dizer, olha, quando passar nós ficamos com as ineficiências. E a pergunta é, será que nós aguentamos, continuaremos competitivos quando passar esse momento de euforia? Acho que agora está chegando. Está chegando em um momento em que os agricultores brasileiros estão endividados. É um endividamento saudável, porque foi feito para alavancar esse crescimento que hoje nós vimos. Mas agora, como todo esse endividamento, você tem prazos de carência, Então, agora, exatamente, começa a entrar o período de pagamento, justamente quando os preços dos setores mais endividados estão caindo e os custos, por outro lado, subindo. Eu acho que o fundamental, em termos mais gerais, é que haja um redimensionamento do próprio papel da agricultura. Uma compreensão da importância estratégica que tem a agricultura para o desenvolvimento do país e que a gente supere, de uma vez por todas, o discurso dos anos 50 e 60 da industrialização, que é uma bobagem enorme. É uma bobagem enorme, olha, é uma bobagem enorme. A agricultura de baixo carbono que eles estão colocando, ela só tem um nome. Nós não podemos ficar tão dependentes de fertilizantes quanto nós estamos dependendo. Nessa conjuntura que o Antônio Márcio está colocando. Então, essas também são frentes a enfrentar. Eu só estou falando que aí entra o saber científico. Eu me lembro da Embrapa, da coisa de usar feijão de porco, da nitrogenização para recuperar terras. Quer dizer, você tem outros saberes para reduzir esses altos custos que a gente tem que criar também. E tem a Embrapa, a Exalc e outros grandes centros de pesquisa. É uma universidade importante para discutir isso. Infelizmente, meus amigos, o nosso tempo acabou. Eu queria ficar conversando com vocês, mas não dá. Eu queria agradecer imensamente ao Antônio Márcio Boinaim, ao Zé Maria da Silveira, por terem vindo aqui para falar sobre o livro que eles publicaram, que é O Mundo Rural no Brasil do Século XXI, com o subtítulo A Formação de um Novo Padrão Agrário e Agrícola. Não, eles estão pegando aqui, essa câmera pega aqui e mostra aqui para vocês que embaixo aqui está o link para você poder fazer o PDF desse livro. Lógico que não precisa ler todo, mas quem se interessar, são 51 autores com quantos capítulos? 38 capítulos. 38 capítulos que discutem tudo aqui. Contexto, uma nova fase do desenvolvimento agrário, inovações na agricultura, desenvolvimento agrário bifronte, que o Antônio Márcio falou. E aí vai, eu acho que é um livro realmente para quem estuda a área e quem trabalha com o tema, ou intelectualmente ou na prática, eu acho que é uma leitura quase que obrigatória nessa discussão dessa nova agricultura brasileira e essa perspectiva que nos espera. Queria agradecer a vocês, Antônio Márcio, a Zé Maria e até o próximo Palavras Cruzadas. Márcio Márcio, a Zé Maria e a Zé Maria e a Zé Maria e a Zé Maria. Márcio Márcio, a Zé Maria e a Zé Maria.